Olá, começando mais um Papo Tocada, capítulo 7 Sendo que faz tempo que eu não faço Papo Tocada Acho que vai fazer até um ano que eu não faço Papo Tocada se globear E a galera está cobrando bastante, então sobrou um tempinho Falei, bom, vou gravar então E... Não sei se vocês estão ouvindo, mas está tendo um vazamento Que tem uma banda de metal que está gravando, então não liga para esse vazamento E eu vou falar os tópicos dessa aula Hoje não, depende do dia que você vai assistir, então não vai ser hoje É... Então vai ter... Eu vou falar sobre o PETs e estudos Captação de áudio, tá? De como que eu faço a captação aqui Uma básica explicação que perguntaram Vou fazer uma explicação Ruído no pedal, como tirar ruído Uma dica que eu vou dar E como se cobrir o BPM da música Né? Que é uma pergunta que bastante gente está fazendo E sobre pratos rachados A solução para quem trinca prato É o que fazer, ok? E agradecer também Os meus endorses e o apoio O apoio que é o Batera Clube A maior drum shop virtual Do Brasil, ok? A Drummer's Capas Training Pads E baterias Odri E vamos começar a falar sobre o vídeo da semana Ok? O vídeo da semana é um que eu estou colocando assim É um... É um papo novo que eu estou colocando Para dar uma distraída Né? Então se você quiser mandar um... Vídeo da semana O próximo vídeo aí Tem que ser sobre Batera Algo engraçado Algo bacana assim De Batera Certo? É... Eu coloquei aí Que vocês vão ver agora Do japonês louco aí Que é um vídeo que Pelo amor de Deus galera Para de me marcar no Face E mandar por inbox Esse japonês Que na verdade não é nada novo Faz tempo Já que um japonês está tocando lá Uma balada assim E começa a dar uns pau nele Levantando a batera Coloca o prato lá no 12º andar lá O vídeo é legal Mas já deu já esse vídeo E é esse aí que vocês vão ver agora Um trechinho Você viu que o japonês É muito louco Mas é isso aí Bom Vou falar então Sobre o Dica Útil Da semana Que é um aplicativo Muito legal Que até então Onde eu conheço Só tem para o iOS Para os tablets e celulares Da Apple O iPhone e o iPad Que é o Jamit E o Jamit é o que? Ele é um aplicativo Muito interessante Que você pode Comprar Alguns dá para você Baixar Gratuito E é para ele alunos De música famosa O Dream Theater Ele tem pra caramba Para baixar Eu vou mostrar agora Para você ver como funciona Normalmente custa uns 4 dólares Mas vale a pena Pessoal Não tem só para batera Também existe assim Para você baixar Só para quem toca teclado Voz Guitarra E Nossa vez Graças a Deus O do de batera E o mais legal Desse aplicativo O Jamit É que ele É a versão original Mesmo da música Então é a voz Do cara mesmo Cantando Os instrumentos São fiéis E tem a parte Estuda que você Pode acompanhar Olha que interessante Bom Esse é o aplicativo Aqui está na tela Aqui por exemplo Uma música do Maron 5 Que eu vou dar como exemplo Então aqui Você tem o canal da batera O canal da banda E o clique Você pode escolher a altura Então por exemplo Vou colocar no começo Para você sentir Qual é a pegada Aqui Vai começar a música Legal né Ah eu não quero a batera Então ó Você pode juntar né Quer ouvir só a batera Sem clique Ah não Quero ouvir só o clique É bem interessante Sacou E você pode escolher o volume E tal Eu achei uma Grande ferramenta Isso daqui E aí por cima Você tem a partitura Que ele vai Rolando Um 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 time mesmo Ele fala Música top É bem fiel Viu galera Vale muito a pena Vídeo GF Da semana Vídeo GF Da semana É o partido alto Tá Que na verdade Eu já lancei Umas duas semanas atrás Mas vale muito a pena Você conferir Tá E aprender mais essa Um ritmo brazuca Partindo alto O link tá aqui na tela Em algum lugar Clica aí Assiste o vídeo Muito interessante Vamos agora então Então é do Paulo Roberto Que ele tem a cápsula Ele tem a cápsula grande Ele não é um condensador De cápsula pequena Por exemplo Vou pegar aqui pra vocês verem Ele é esse mic aqui Ele é o O Echo H6A Esse microfone Então eu tenho dois aqui Acima da batera Ele capta o som Bem legal Tá E eu uso O O aplicativo que eu uso Pra gravar Ele é o Samplitude Pro Pro X Tá Samplitude Pro Pro X Ele é um Um software assim Não é muito conhecido No mercado É Assim Ele é um aplicativo Bem interessante Tem A parte de efeitos É Como se fosse uma plataforma Ele é uma plataforma Na verdade profissional Só que não é muito conhecido Aqui no Brasil Mas ele é bem bacana Assim Pro que eu faço Que na verdade Eu uso dois condensadores Seminando aqui Meus condensadores E um mic normal É um mic de vocal Ainda no boom Que eu uso É tipo o SM58 Eu uso três canais Na verdade Separado E a mesa que eu uso Eu tenho um É Uma mesa da Tascan Na verdade É uma placa de som Da Tascan O S800 Na verdade Ele tá até fora de linha Ele tem oito canais Essa plaquinha E agora Eu não lembro Qual que é acima dela E é uma placa legal também Que manda o três Às vezes Quando eu uso O headset de voz Que nem vou gravar O Pegsigroove Aí eu uso Por exemplo Quatro canais Mas eu deixo Três canais Por quê? Porque eu preciso De gravação rápida E como o meu tempo É meio escasso Gravei o vídeo Já tenho até Presetado Já A parte de compressor Que vai usar A parte de equalização Para batera Então eu uso Dois mics E um no boom Dois condensadores E um mic normal no boom Espero ter respondido aí Beleza? Ok O René Viana Mandou uma outra pergunta Que é Oi Gerson Eu gostaria de saber Como a gente faz Para descobrir o BPM De uma música O René na verdade Perguntou várias vezes É uma pergunta Muito interessante Eu vou respondê-la agora Tá? O aplicativo Tempo Você vai encontrar Na App Store Ou na Google Play Tanto para o iPad, iPhone Ou para o Android Na plataforma Android E ele tem essa Essa cara aqui Né? Esse do metrônomo E eu vou te ensinar A achar o tempo De uma música Através desse É... Desse aplicativo Para você achar Na busca Do Google Play Ou do App Store É só digitar Tempo Metronome Que é metrônomo Tempo E ele tem gratuito E tem uma versão completa Lá que você Que ele vai ter repertório Como você montar repertório Mas no nosso caso Sim Até a versão gratuita Tem esse tap Ok O do iPad Cara Ele tem Uma precisão maior De toque Eu Por experiência Que eu fiz um teste Aqui em um dos alunos Maior que o do Android Ok Vamos lá então Vou explicar como funciona Bom Então aqui É o visual Do tempo Né? E o tap Que a gente chama Que é onde você vai achar O PPM Ele fica aqui Ó No meio Tá vendo? Você vai apertar aqui Até chegar No tempo Aonde ele ficar Variando mais Que no caso Estou batendo aqui Ó Se ele ficar entre 95 98 100 É onde provavelmente É o PPM Mas depois é legal Você ajustar Meio que próximo Lembrando que ele nunca Vai sincronizar perfeitamente Com a música Certo? Que as vezes tem Algumas pequenas variações Mas Quer ver? Por exemplo Peguei uma música aqui Do Marlon 5 Nada Do Nickelback How You Remind Uma música coxinha E famosa Tu não conhece Pra você ver Como que vai funcionar Então Aqui é o casais Apaixonado Então aqui ó Você vai marcar o tempo Provavelmente Provavelmente Tinha ficando mais ou menos 86 ó Deu pra sentir mais ou menos né? Como que funciona Ele rola legal Pra você pegar assim Uma base Próxima de como que é O BPM É isso daqui Depois a partir Você vai Meio que regulando Próximo No caso A música ela varia Entre 86 BPM Tá? Agora Pra você que não tem Por exemplo Um iPad Ou não tem Como você baixar Isso no Android Ele não suporta Tem uma outra ferramenta Que é um Analógico Assim Meio que analógico Que é o metrônomo da Tama No caso No caso tem esse metrônomo da Tama Ele é bem antigo Galera Mas ele tem a mesma função Tá? Vou mostrar pra você ver Isso daqui é um famoso Metrônomo da Tama Tá? Ó Aqui você tem Os BPMs E o TAP dele Ele fica aqui Ó É Só que você tem que colocar Na função TAP Ó E você marca do mesmo jeito Ó Você vai apertando Até chegar O timing Funciona do mesmo jeito Tá? Aí você solta aqui Você tem a batida Ok? Esse é o da Tama E pra que ele corte Nesse detalhe aqui Ó Entendeu? Normalmente você tem que cortar Meio em curvatura Assim ó Com essa curvinha E não Em meio acentuado Você fazendo isso daqui Onde tá o racho Ele já vai dar uma segurada legal Nesse caso O meu prato Que é um prato antigaço Eu tive o azar De ele trincar Por exemplo Vou mostrar aí de perto Esse prato Ele tem um trinco Que tá aqui Tá vendo? Aí o que você faz? Você fala pra ele cortar Ó Nessa forma E depois dá uma lixada Uma lixada pra não machucar a mão E normalmente é Máquina de corte Assim De Ou de É No caso Quem cortou pra mim O Esse meu amigo Ele trabalha numa empresa Que tem a máquina Mas essa galeria Normalmente faz Eu tenho que ver Se ele vai fazer um trabalho Meio Meio Porcão Entendeu? Mas se você fizer isso daqui Já adianta Tem uma galera que fala Ah O racho tá aqui Faz um furinho aqui Ó Adianta Mas Eu não sei Me dizer assim Certo Tá? Ao certo se funciona Tem um cara muito bom Que ele Que é um luthier Chama Marcos Xuxa Ele Ele é da Pio Parts E é muito bacana Vou deixar o e-mail dele aqui Aí você entra em contato Com ele Às vezes Você pode mandar o prato Pra ele Ele corta Ele é um grande profissional Aí você entra em contato Com ele Beleza? Valeu Bom Vamos responder agora A pergunta Do Jotas Batera Ele fala Queria saber o melhor lugar Para estudar movimentos Para quem não tem pad de estudo Valeu Jonas Você não tem pad de estudo Mas você tem como agora adquirir A propaganda Mas ó É verdade A Training Pad Tem um modelo Meu de pad O modelo O modelo Peggy Se Groove Tá É um pad muito bacana Ele tem duas superfícies Uma superfície com rebote E uma superfície densa Tá Para quem quiser adquirir É só entrar no meu site É E na seção O meu site que é Gersonimafilho.com.br E na seção loja E preencher o cadastro lá A fichinha com o nome E o CEP Para Mandar o orçamento Do pad E assim fechar Se houver interesse Fazer o pedido Tá Do pad Do Training Pad Mas tudo bem Vamos supor que você não tenha pad Como você pode treinar Você pode arrancar Só o tênis Também É um pad Assim É um quebra galhos Se você está no camarim Sei lá E pode utilizar ele Também Tá Uma Havaianas também Aí tudo varia Da Da criatividade Se tiver uma superfície de borracha É lógico Que Depende muito Do 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 material também Mas Fica essa dica aí Espero ter ajudado Bom A próxima pergunta então E a última É do Marcelo Guimarães Vaz Marcelo Vaz Que é Gerson Pesquisei o canal E não encontrei algo relacionado A muita intenção De peral duplo Pois O que estou utilizando No momento Peral esquerdo Começou a ranger Igual Casamão assombrada E não sei Qual procedimento Devo tornar Devo tomar Por não entender Da mecânica Do peral duplo Desejo Agradeço E parabéns Por seu trabalho Bom Isso no mercado Um Óleo que utiliza Que é Show de bola Que é o WD40 Inclusive Ele fala Elimina Elimina rangidos Expulsa umidade Limpa e protege Solta peças oxidadas E libera Mecanismos travados É muito interessante E eu vou explicar agora Aonde você vai aplicar No seu pedal Os pontos principais Para que suma Esses Angílios Ok? Vamos lá Vamos lá Um dos pontos principais Por exemplo É essa parte aqui Ó Do pedal Ok? Você vai passar Bem nessa Nessa divisão Aqui ó E essa parte Aqui do rolamento Também Pode até passar Na mola Certo? Vai fazer a mesma Coisa aqui Nesse eixo No rolamento Na mola Aqui também É interessante Passar Tudo que Tem essas partes Aqui É bacana Você passar Aqui no cardan É interessante Essa parte Do meio Que é o joelho Do cardan Então Portanto Aqui também Um outro pedal Aqui também Na parte Das juntas Ó Ok? E legal também É Você sempre Prestar atenção Então Nesses detalhes Aqui ó Que são as juntas Do pedal Ok? É isso aí Aí você não vai ter Mais o pedal Fazendo ruído Foi isso aí Espero que tenha ajudado Então Nesse papo de cada Deixe os comentários Aqui abaixo Tá? Nos comentários No Youtube Não vale Do Face Escreva-se Na Curte No vídeo Se gostou Ajude a divulgar E acesse também A minha página No Facebook Que é Facebook.com Barra Gerson Se inscreva-se No Youtube Ok? Você vai ter Os vídeos A semana Na parte Tudo E etc É isso aí Valeu E até a próxima É isso aí A pergunta Valeu Tchau 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 Tchau